Olha lá! Olha lá, rapaziada! Credo, mano! Que bagulho louco, véi! Galera, será que tem alguma coisa em cima daquela árvore? Ó, o que você tá fazendo, mano? Salve, rapaziada! Galera, olha o que eu encontrei aqui, rapaziada! Eu vim aqui na mata pra devolver aquele negócio que eu encontrei aqui. Pra quem não sabe, eu vou deixar um pedaço pra vocês verem agora. Olha aqui, rapaziada! Galera, só pra vocês entenderem, ó. O cara que eu acho que é esse lobisomem, ele tá na minha casa, ele tá na maca, ele tá amarrado. Por isso que eu vim aqui sozinho, rapaziada. Olha aqui! Mano, o que é isso aqui, mano? Rapaziada, se eu sei se souber o que é isso aqui, ó. Isso aqui eu sei o que é. Olha, galera! Mano, será que o cara ficava olhando em nós escondido com isso aqui de longe? Galera, não dá pra acreditar, mano. Olha aqui! Isso aí, rapaziada! Como eu soltei o cara aqui que possa ser o lobisomem, galera, eu vim aqui e encontrei aquela outra criatura estranha. Olha ali no meio do caminho lá pra você ver. Olha lá! Vem aqui, mano! Eu quero conversar com você! Olha lá, rapaziada! Escondeu, mano! Mano, rapaziada! Ei, vem aqui, cara! Só quero falar com você, mano! Rapaziada, que sinistro, mano! Tô falando, galera, que eu acho que tem mais de um... Rapaziada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles negócios, vou colocar ali na barraca. A barraca é aquela ali, ó. Se for deles, eles vão pegar de novo. Vamos lá, rapaziada! Eu quero devolver isso aqui pra ele, porque senão, galera, esse negócio pode acabar ali na casa da gente, mano. Tem alguém aqui? Olha lá, rapaziada! Ele escondido, ó! Ó, só vem trazer os negócios de volta, cara! Pode ficar de boa! Mano, galera, que bagulho sinistro, mano! Deixa eu pôr aqui de volta, rapaziada! Eu vou colocar aqui, ó! A bolsa tá aqui comigo! Eu vou devolver isso aqui pra eles, galera! Que eu não quero saber de problema pra mim, não! Galera, pra quem não sabe, é isso aqui, ó! Vou deixar isso aqui, tá vendo? Isso aqui, a polícia tinha levado e me devolveu. E tem mais isso aqui, ó! Quer ver? Ou não tá aqui, mano? Nossa, galera, não tá aqui! Mas isso aqui é D, rapaziada! O que que eu vou fazer, galera? Eu vou sair daqui, vou deixar a câmera ali escondido, eu sei que ele vai vir pegar, beleza, rapaziada? A hora que a câmera estiver lá, eu saio de perto. Então, agora vocês vão acompanhar a câmera escondida. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Rapaziada, deu certo, ele pegou, mano! Falei que ele ia pegar, ó! O bagulho é dele, agora, galera, eu vou tentar ir atrás dele, não é possível! Vamos lá, rapaziada! Galera, é por aqui, ó! Eu vou correr atrás dele! Galera, o que que esse cara faz com essas coisas? Mano, muito sinistro, rapaziada! Olha lá, ele lá, ó! Ô! O que que você faz com isso aí, cara? O que que você faz com isso aí? Olha lá, galera! Rapaziada, que sinistro aquele cara lá, mano! Falei, rapaziada, que ele queria pegar menino pra fazer isso aí, ó! Moleque tá do mesmo jeito agora! Cadê aquele cara, o grandão? Mano, olha lá, rapaziada! Ó, cadê o cara grandão? Ah, vai se esconder de novo! Ó, eu só quero conversar com você, cara! Que cara lá fez essas coisas com você, ó! Daqui um dia você vai tá igual ele! Mano! Rapaziada! Mano, eu sou muito louco de vir aqui sozinho, velho! Eu acho que o outro tá por aqui escondido, só não sei aonde! Olha lá, ele tá se escondendo de mim, ó! Ali! Galera, se ele vir pra cima, eu vou ter que sair correndo! Eu não trouxe nada, mano! Ô, eu quero falar com você, velho! Rapaziada, ele tá vindo pra cima, mano! Cadê o outro cara grandão? Galera, eu falei que aquele cara ia fazer as pessoas, fazer, ficar igual ele, ó! Ô, o que que você tá fazendo? Você tá igual ele? Galera do céu, tá muito sinistro isso aqui, mano! Tá começando a escurecer, velho! Vai lá, rapaziada! Que estranho, mano! Galera, tá igualzinho àquele outro, mano! Só faltava essa, ter dois agora ou mais, mano! O que vai fazer? Olha lá! Olha lá, rapaziada! Credo, mano! Que bagulho louco, velho! Galera, será que tem alguma coisa em cima daquela árvore? Ô, o que você tá fazendo, mano? Rapaziada, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqueles negócios... Galera, você viu aqueles negócios que eu soltei lá no chão e ele pegou? Eu vou subir lá, eu vou pegar aquele negócio lá agora! Ô, o que você tá fazendo aí, cara? Desce daí, mano! Mano, eu vou pegar isso aqui, rapaziada! Rapaziada, eu peguei! Credo, mano! Ô, cadê o outro cara? Desce daí, rapaz! Olha que sinistro, rapaziada! Olha aí, tá descendo! Mano, eu peguei o bagulho dele! Será que ele vai vir atrás de mim, velho? Galera, se ele vir, eu vou correr! Ô, calma, velho! Rapaziada, deu ruim, mano! Se ele vir, eu vou ter que correr! Ô, calma! Eu vou deixar aqui, ó! Você pega! Rapaziada! Que doideira é essa, mano? Eu não quero nem ficar aqui, velho! Eu sabia, rapaziada, que tinha dois! Ali ele, ali, ali! Pegou! Pegou, rapaziada! Olha lá, olha lá! Ele tá correndo, ó! Mano, que do céu, galera! Que sinistrão, mano! Você viu o tamanho do dente dele e da mão? Olha lá! Galera do céu, que bagulho louco! Ô! Mano, será que ele vai correr? Olha lá, olha lá! Tá correndo, rapaziada! Ô, vem aqui, velho! Só quero conversar com você, mas por que você tá correndo? Correu, rapaziada! Que doido! Galera, ele pode ter ido chamar mais alguém! O que eu vou fazer? Eu vou embora daqui, rapaziada! Eu ia tentar filmar pra vocês, mas não dá, galera! Nossa, que susto! Galera, tá muito calor aqui, mano! Rapaziada, eu vou vazar! Se eu conseguir arrumar gente, eu volto aqui, porque eu não vou voltar aqui sozinho mais, não! Eu já não quero saber mais disso mais, não, rapaziada! É isso aí, rapaziada! Esse é o vídeo e eu tô indo! Tchau, tchau!